Música Ô Fred, destacamos aí a senhora capitão Maressa, né? Ela teve informações do paradeiro do Bruninho, passou para o comandante da 152, a gente conheceu o local imediato, fizemos a operação comandada pelo tenente Lourenço e logramos êxito em achá-lo, escondido na casa de um cidadão aqui na rua Jó. E ele já foi abrindo o jogo que realmente participou desse crime, né, subtenente? Realmente, ele já foi contando com riqueza e detalhe como procedeu o homicídio, né? As eventualidades, a participação, né? Como foi o delito, né? E essa residência foi dada busca, encontramos lá duas buchas de maconhas também, uma carta lá, uma carta, pólvora, segundo informações o cara é guia espiritual e ele está sendo conduzido também, onde nós vamos lavrar um TCO, porte, posse de droga, né? Por abrigar esse Bruninho, sobra alguma coisa para ele? Pode ser levada alguma situação para ele? Olha, nós estamos levando o caso ao conhecimento do delegado, né? Aí nós vamos alinhar a conduta junto com a polícia civil para ver o que vai ser feito no desfecho dessa ocorrência. Subtenente, muitos casos complexos, casos que chamam a atenção, esse caso é mais um, né? Que a pessoa foi morta, atiara o fogo no carro com ela dentro do corpo e o camarada aí, simplesmente, sem nenhuma preocupação com nada, é uma situação que a gente chama a atenção, hein? Ó, destacamos aí a frieza do Bruninho, né? Desde o momento da sua prisão, ele não esboçou qualquer reação, ele falou com riqueza e detalhe o evento, né? Como procedeu lá a execução da vítima, né? Até o colocar fogo no veículo, né? E demonstra aí que não tem um pingo de arrependimento. Tem que passar pelo político? Você é uma pessoa conhecida que dá área do senhor aqui? Ele é residente na Vila Celeste, nós já prendemos ele em data oportuna, né? Ele já brigou com o irmão dele, já tem passagem por outros delitos aqui na região do Vale do Aço. Ele tinha tentado fazer a vítima lá, abusar da vítima em Belo Horizonte, vindo de lá pra cá, perueiro. E ele fazia transporte clandestino? Transporte clandestino. E em uma dessas viagens, a última agora que a menina recentemente, que ela foi visitar os pessoal dela lá, ela chegou a comentar com os caras que tinha um perueiro que tinha tentado abusar dela em Belo Horizonte. E que ela falou que ia chamar a polícia, fazer a ocorrência, ele abandonou ela na BR. Ela conseguiu uma carona e voltou pra rodoviária e veio de ônibus. Ela veio cá e relatou pra nós, só que o cara é tão vacilão que deixou o número do telefone com ela. Aí vocês marcaram o encontro com ele? Eu não, ela que marcou. Eu fui ver, o cara já tava lá, ele falou comigo que o cara tinha tentado abusar dela, eu perdi a cabeça e matei mesmo, que estrupador não tem vez não, tem que morrer mesmo. Sentar no colo do diabo pra poder ver o que é bom. O que vocês fizeram com ele? Bateram com os focaros aí? Ah, rapaz, eu até então eu dei nele só umas pancadinhas de leve só, rapaz. Eu não fiz nada demais, não. Só dei nele lambicudo e caiu, bateu a cabeça, começou a tremer, aí eu falei, ah, deu medo, eu terminei de pisar. Os outros participaram, os outros que estão detidos? Ah, rapaz, aí eu já não sei, porque na hora lá tava só eu e a Rafaela, nem o dono do barraco lá, não tinha nada a ver com nada. O gordinho lá? O gordinho, o vendedor de picolé, o clovão, o cara humilde, o cara trabalhador, não tem nada a ver com nada. E quem teve a ideia de queimar o carro? Ah, eu já não sei, senhor, porque depois que eu saí de dentro da casa, ficaram lá ela e o corpo, entendeu, senhor? Só ela e o corpo, só. E o carro do cara lá na rua. Até então, depois disso aí, eu não tive mais participação nenhuma, porque eu já tava ciente do que eu tinha feito. Porque eu tinha visto o pulso dele e vi que ele não tinha pulsação nenhuma. Você já notou que tinha sido mudado? Já morreu, quebrou o pescoço, morreu, foi pro inferno. Ô, Bruno, pra te fechar, vocês andaram no carro, deram a volta no veículo? Eu? Não, não. Jamais eu ia entrar dentro do carro. Lombrou porque esse é vacilão, vai caçar, fazer as coisas, matar os outros e comprar ainda no nome do carro, lugar que tem câmera. Aí vacilado. É, os bobos. É, ué. Você tá arrependido, Bruno, por uma parte 5 a 5? Ô, senhor, arrependimento? Nenhum. Não porque, de fato, de eu ter matado uma pessoa. Porque, pra mim, matar é, tipo assim, a vida é essa, né? Ninguém vai ficar pra semente, correto? E outra, eu não matei nenhum pai de família, trabalhador honesto, cidadão de bem. Entendeu? Eu, às vezes, eu fiz até um bem pra nossa sociedade de hoje, em questão de quê? Às vezes, amanhã, o amanhã, ele pode estar chegando até a sua casa, a casa dele que tá filmando eu, dos policiais, é, e fazer uma outra vítima. E uma faca que foi achada com você? Que faca é essa? Ah, rapaz, essa faca aí, senhor, eu vou falar a verdade com o senhor. Eu ando com ela, eu tava andando com ela pela minha proteção, porque eu tenho guerra, problema. Tem, meus problemas, né, senhor? Estou bonita com a consciência tranquila que você fez, porque esse camarada merecia morrer. Ah, rapaz, a minha consciência tranquila, 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 não tá assim também, não, né, senhor? Que matar um ser humano é a mesma coisa de matar um porco, né? Mas é isso aí, né, cara? Agora, eu, real, confessando, eu vou pagar a minha cara de vacilo. E se brotar outro estrupador na minha frente, é toque pra ele, né, ué?